E salve rapaziada, olha o titio Zé aqui de novo hein, mas agora é pra falar sobre o jogo Palmeiras e Atlético Paranaense Vocês vão ficar com o áudio do Leandro Boldaquian, sobre a evolução do Marcos Rocha e mais alguns assuntos ali que eu achei interessantíssimo Vamos que vamos que o show não pode parar, fique com o áudio juntão, a noite temos live, fui! A equipe do Atlético Paranaense sábado, 4h30 no estádio Allianz Parque e vai ter novamente lateral Marcos Rocha Um jogador muito importante pro Palmeiras nessa temporada, ele que foi reserva no passado com o Mike sendo titular E agora ele volta a subir essa condição importante pelo técnico Luiz Felipe Escolar E fala um pouco mais sobre a questão de ter marcado melhor, ele é um jogador que era conhecido antigamente pelo ataque Agora tem realmente melhorado a questão defensiva no clube Acho que na minha apresentação né, no ano passado, você fez essa mesma pergunta E eu falei que eu aprendia com os meus erros e procurava evoluir né, tive grandes treinadores Que tentaram corrigir a minha parte defensiva E a gente tem o Paulo Turra que é auxiliado do Filipão Vocês não acompanham, mas sempre pós os treinos ele pega ali a linha defensiva, tenta posicionar Pra que a gente evite essa bola enfiada no meio da zaga A aproximação mais rápida pra tentar evitar o cruzamento Então eu venho colhendo aí frutos do meu trabalho na parte defensiva né Então fico feliz pelos meus números Mas eu acho que eu tenho que continuar trabalhando pra tá evoluindo Mas acho que tá todo mundo de parabéns aí por tudo que vem acontecendo dentro do Palmeiras Um dos jogadores que mais rouba a bola hoje no Campeonato Brasileiro é o Marcos Rocha E até eu fiz essa pergunta pra ele quando ele chegou Porque você se recorda né Gui, que ele sempre teve uma marca de um jogador muito ofensivo E aos poucos foi melhorando também nessa questão defensiva E hoje é um dos principais jogadores também nessa questão defensiva Uma linha defensiva do Filipão na verdade né Que tem ele e o lateral esquerdo, geralmente o Diogo com os dois zagueiros Uma linha defensiva muito forte, sempre muito bem postada E claro também a arma ofensiva dele, aquele lateral jogado na grande área Ele foi talvez um dos precursores dessa jogada né Aquela bola lançada na grande área através de um lateral E ele contou um pouco mais sobre os exercícios que fez Sobre como procurou se aperfeiçoar pra tornar o lateral uma força ofensiva dos times por onde passou Muito bem, o Marcos Rocha Leandro mostrou que tem uma boa memória aí Que presta atenção nas perguntas né Tem uma boa memória fotográfica Você é o repórter que perguntou nas dificuldades defensivas? E perguntou ontem também Foi Tá vendo o seu ruinzinho? Como diria Muricy Ramalho, seu ruinzinho Não, mas... Tô brincando É, mas ele quando ele chegou ele tinha essa marca na carreira né E ele de fato assumiu que evoluiu né Ele até falou na chegada dele que ele se incomodava um pouco Mas ao mesmo tempo deixava os caras falarem Deixava os caras acharem que ele não era um bom marcador E isso teoricamente podia facilitar o trabalho dele na equipe do Palmeiras né Mas enfim, ele realmente admitiu que melhorou E de fato ele é um marcador hoje na concepção da palavra Um ladrão de bolas e claro que a parte ofensiva continua sendo muito boa Então hoje ele é um lateral mais completo do que quando ele chegou Tchau